E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Dark Pelo Rotom. Hoje a gente vai ver a segunda edição do Multiversos Colisão Detectada. Mas antes de começar o vídeo, você precisa ter visto o primeiro episódio. Eu vou deixar aqui na playlist, não se esqueça de dar uma olhada lá primeiro, porque essa aqui é uma continuação direta. Inclusive, caso você não se lembra, só passando um breve resumo, uma fonte misteriosa apareceu pra Batman, Mulher Maravilha e também Superman. E assim, eles foram descobrir um pouquinho mais dessa origem. Algo sobre um coelho, um menino com uma pedra na barriga e também uma bruxa. Nisso, eles foram na casa de Scott Free e Big Barda. Só que chegando lá, eles não estavam e sim estava a filha dele. E ela estava escondendo um coelhão que era o Pernalonga. Então, bora começar. Começa com o diálogo do Batman falando, então você é a ponta da lança. E então o Pernalonga responde, eu sou afiado como uma tarraxa, se é isso que tu tá perguntando. Assim, rola uma cena dos dois se olhando e barulhos de piscamentos do Pernalonga. Tá, não tem barulho porque é um quadrinho, mas tu entendeu. O Batman pergunta se o Pernalonga é um dos arautos do Darkseid. O Pernalonga falou que nunca ouviu nada sobre isso, mas ele tem um trompete por aqui em algum lugar. Essa piada aqui eu acho que não funciona em português, mas... Ele fez uma piada com trompete e arauto em inglês, que é Harold. O Batman fala que não tem tempo pra isso e pergunta de uma maneira mais raivosa por que que ele tá aqui. Aí o Pernalonga fala que claramente virou pro lado errado em Albuquerque, que é um bordão dele. E o Batman interrompe falando, Albuquerque, o que que tem no Novo México? O Pernalonga de forma sarcástica responde, tudo aquilo que não tem no Velho México, camarada. Todo mundo sabe disso, você deveria sair mais por aí. Aí o Batman fala que sai bastante e o Pernalonga continua zoando ele falando, com esse traje, consigo até imaginar pra onde você vai. O Batman meio sem graça responde, a minha roupa, você tá pelado. Aí o Pernalonga responde com, eu tô. E aí rola uma cena engraçada dele pegando uma cenoura com a orelha, colocando na boca e cruzando as pernas. E termina zoando o Batman falando, por favor, só não conte isso pra mamãe e pro papai. A cena corta pra um diálogo do Superman junto com a Ávia. E aqui ele tá interrogando a Ávia pra ela contar direitinho a história e não mentir, antes do Scott e Barda chegarem. O Superman até tenta comprar ela com biscoitos que ele fez com o raio laser do olho. Tá aí, Superman, eu não sei se essa é a melhor forma de comprar uma criança, mas a tentativa é boa. A Ávia explica que a mãe e o pai dela saíram pra checar algum sinal que tava vindo sobre a fonte da parede. E o Superman fala que não tem nada através da fonte da parede. E a Ávia fala que isso é o que tava deixando ela intrigada. Então ela e o sobrinho do Light Ray ficaram conversando sobre isso. E foi aí que ela construiu aquilo, apontando pra uma caixa um tanto quanto misteriosa que ela chama de Caixa da Filha. Ela explica que é como uma das coisas da mãe dela, a Caixa Mãe. Só que no caso, é a dela, tá ligado? O Batman dá um breve sermão falando que a tecnologia do novo Genesis não é brincadeira. E o Superman pergunta pro Batman, tem certeza que a gente pode confiar no seu presságio? E aí o Batman fala que ele só é um bocozão e um chatão. Também faz algumas referências culturais bem datadas, mas ele é benigno. E aí o Pernalonga responde, como um tumor. Sério, Pernalonga, essa foi a melhor piada. Eu gostei, é por isso que eu gosto desse personagem, na moral. O Batman falou que gostaria muito que ele voltasse da onde ele veio. E o Pernalonga acaba fazendo outra piadinha com ele, falando encantado, grandioso, trevoso e horrível. A Mulher Maravilha intervém, perguntando como que ele saiu dessa caixa em primeiro lugar. E ele fala que essa é uma boa pergunta. E um minuto atrás, ele tava atormentando um pato e tudo mais. E então a queridinha aqui, que é a ávia, fez alguma coisa que fez ele pousar nessa terra. Na terra das esculturas. E aí ele faz uma piadinha ali com o Superman. A Mulher Maravilha pergunta se isso é algum jogo e mostra ali rapidamente multiversos. E a ávia fala que é isso que ela pensava, mas ela não podia jogar. O Batman intervém falando, se a ávia não é quem tá jogando, quem é que tá jogando? E aí o videogame começa a fazer ping, 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 ping. A Mulher Maravilha fala que ela não fez nada pra provocar as feras e tudo começa a cada vez dar mais raio. O Pernalonga, como o corajoso que é, ele fala que se não é algo acme, ele não pode garantir nada. Então ele vai vazando e falando que vocês podem encontrar ele na piscina. E nesse momento, cada vez mais, os raios começam a se intensificar. O Batman pede pra todo mundo se segurar e que não dá pra saber o que vai vir aí. Uma enorme explosão sai da casa, destrói tudo o telhado. E quando volta para os heróis, o Batman pergunta, e aí, o que aconteceu? O Mulher Maravilha fala que tá tudo certo e o Superman acaba tranquilizando, falando que a ávia tá segura. A ávia responde que foi mais ou menos assim que pareceu quando o Pernalonga chegou. E um dos heróis fala que não tem a menor ideia de quantos mais personagens podem ter invadido com este último raio. A Mulher Maravilha fala que a torre de vigilância está rastreando impactos simultâneos em todo o globo. O Superman pede pra reunir a liga e o Batman resolve pegar a caixa e levar pra caverna pra tentar determinar a origem e entender o que que tá acontecendo. Já na rua, o Pernalonga fala pra ávia que o lugar onde ela mora é bem legal, apesar de todos os buracos no telhado. Porque saiu um raiozão que destruiu tudo e se vocês prestarem atenção, o desgraçado do Superman também saiu pelo telhado destruindo tudo. Caramba, esse é o herói de vocês? Outra curiosidade legal, olha ali o Patolino na piscina, eu achei legal. Agora aqui começa a ficar cada vez mais bacana. Enquanto isso, em Central City, temos a visão do Flash. E ele tá se comunicando com atores de vigilância, falando que está chegando no local de impacto. Mas quando ele chega lá, ele percebe que a polícia já tá lá. Ou seja, ele chegou meio atrasado. E aí ele fala com o pessoal perguntando, ué, vocês já pegaram ele? Só que o policial tá falando com alguém dentro do camburão, indicando que aquela pessoa não tá mais nos limites de Gotham. Tipo, ele tá bem longe. E assim aparece o rei condimentado. Ele é um vilão meio piada, tá ligado? Ele é tipo um vilão com milão. E ele parece ter ficado meio louco. Aí o Flash entra no restaurante pra tentar entender o que tá acontecendo. Pergunta, o que que aconteceu? O policial falou que a competição acabou deixando ele meio bobão. De acordo com as testemunhas, eles apareceram do nada um pouquinho antes do Capitão Ketchup destruir todo o lugar. O Flash pergunta, competição? E logo em seguida ele fica espantado. O Batman pergunta, o que que vocês estão vendo? E o Flash totalmente espantado falando, alguém, quer dizer, dois alguém com um metabolismo maior que o meu. E logo chega o garçom esbarrando no Flash e dizendo, como poderíamos te agradecer mais? E aí aparece o Salsicha e o Scooby-Doo, falando que esse já é o melhor agradecimento que eles poderiam receber. Sim, a primeira aparição oficial do Scooby-Doo aqui no Multiversos. Não é no jogo ainda, mas é oficial como personagem, pelo menos desse quadrinho. Aí o Flash olha isso e fica meio enojado pelos barulhos de comida e mastigação. Corta pra Mulher Maravilha na África e o Batman falando que o Flash tá com duas confirmações de contatos. A Mulher Gavião e o Lanterna Verde estão em rota e olhar em outro lugar também. A Mulher Maravilha fala que vai se juntar a eles em breve, só que ela precisa primeiro dar uma olhadinha e investigar a Gorila City. Quando ela ia começar a pousar, ela percebe que tem alguém seguindo ela. Apesar dela se surpreender um pouco com isso, aparecem uns gorilas que parecem estar totalmente controlados por alguma coisa. Ela reclama que não vai mais encontrar os pedaços do avião que eles estão arrebentando. Ninguém mandou ter um avião invisível, isso não faz o menor sentido. E aí ela cai em cima de um gorila e pousa no chão com o corpo dele. Logo em seguida, ela recebe um raio verde pelas costas em que ela voa bem longe. E aparece a Bruxa Má falando que ela não está mais em Oz. A Mulher Maravilha responde que não, ela realmente não tá. E a Bruxa Má pergunta se foi a vassoura dela que entregou isso. Mas a Mulher Maravilha fala que a chegada da Bruxa já estava sobre a visão da Mulher Maravilha. E a Bruxa responde falando que deve ter sido uma chegada digna. E logo em seguida, fala pra parar de conversinha de garota. E a Bruxa pede pros gorilas pegarem a Mulher Maravilha e ficar jogando ela no chão até ela não aguentar mais. Porque ela tem um reino de esmeralda pra construir. A Mulher Maravilha logo intervém. E a Bruxa questiona a Mulher Maravilha se acha que vai conseguir ganhar dela. A Mulher Maravilha fala que não sabe muito sobre a Bruxa. E esse é o momento que ela revela pra Mulher Maravilha que ela é a Bruxa Má. Só que quando ela ia falar Wicked Witch, a Mulher Maravilha já deu um frente especial e arregaçou com o nariz da Bruxa. E se apresentando falando que é a Diana princesa das Amazonas. E em nome da justiça, nesta terra, eu ordeno que você libere as criaturas que você está controlando. A Bruxa fala que não tá controlando eles. Só tá controlando ele. E aí chega um gorilão gigantão. E a Bruxa deixa a batalha com a Mulher Maravilha e o gorila. Corta pra Metrópolis com dois vilões aparentemente já em batalha. A Mulher pergunta se você vai querer o lanche frito ou cru. E o bicho ali, que eu não sei quem é, desculpa. Fala que não tá nem aí, só tá com fome. E nesse exato momento a gente consegue ver uma luva acertando o queixo dele. E é a Garnet falando... Ninguém nunca te disse pra não falar de boca cheia. E o Steven com a camiseta do PT fala... A não ser que a sua boca esteja cheia de algo grande. Aí a Garnet fala... Não, Steven, ninguém fala isso. Aí o Steven fica brabo falando... Alguém fala, por favor, Steven. Você pode fazer piadinhas à vontade, só não canta nesse desenho. Os bichos ali não querem nem saber, já começam a ir pra cima. E a Garnet já pede pro Steven apelar com escudo. Ok, sai daqui, Steven. Eu já tô com um trauma de ti, cara. Um desgraçado de sandália com uma pedra no umbigo. Eu não aguento mais batalhar contra o Steven. O cara fala que vai cozinhar ele de dentro pra fora. E o Steven menciona... Ué, tu não comeu hoje ainda? Porque tudo que tu fala é só sobre comida. Um breve adendo meu, eu preferi as piadinhas do Pernalonga. Nesse momento o Superman aparece... Perguntando se eles se importam de ele participar da briga. E eles falam que não. Steven e Garnet perguntam se ele é o herói por aqui. Ele fala que é. A Garnet pede pra ele liderar o caminho. O Superman fala com todo prazer. E aí eles vão os três pra cima dos dois vilões fracassados. Que vamos ser honestos. Eles não parecem ser muito fortes. Mas é nesse exato momento que corta pro Batman. E o Batman tá comunicando que é pior do que eles achavam que era. A Caixa Filha está streamando através de todo o universo dimensional em um feed ao vivo. Tudo que foi visto na tela, de alguma maneira, tá acontecendo. Em algum multiversos. O que significa que eles têm que mandar o pessoal de volta logo. Só que a Batcaverna dá um alerta de intruso. E uma fala de alguém não revelado aparece no quadrinho. Eu realmente queria que você, um arroto, não descobrisse isso. O Batman pergunta quem. E logo em seguida chega o Dr. Octopus. Não, obviamente não é o Dr. Octopus, né? Creio que alguns de vocês já sabem quem é. Mas já pegou o Batman aqui. O Superman ouve alguma coisa. Pede pra todo mundo parar. Os vilões perguntam por quê. E logo em seguida ele fala. Você não pode mandar na gente. E aí o Superman vai lá e congela eles. E eles falam. Ok, eu acho que até pode. A gente pode esperar um pouquinho. Steven pergunta o que tá acontecendo. E o Superman fala que alguém tá chegando. A Garnet pergunta quem. E ele não era quem eu estava esperando. E nesse exato momento mostra de novo os tentáculos que pegaram o Batman. E termina com uma imagem do Rick falando. E esse foi o capítulo 2 da colisão detectada de multiversos, cara. Eu achei legal. Eu gostei da referência do Patolino. Eu gostei das piadas do Pernalonga. Eu gostei da chegada do Rick. Eu não sei se ele vai ser vilão. Eu acho que não. Na verdade eu sinto mais que o Rick não é herói nem vilão, tá ligado? Ele é meio um dane-se. Mas eu creio que ele não vai ser o vilão não. E vai ser mais focado na bruxa má. Eu acho que ele não vai ser porque se vocês lembrarem da cinemática. Ele tá ajudando todo mundo lá. Aquele momento que ele passa por vários universos. E ele tá do lado do bem, assim, né? Por se dizer, contra o Coringa e o Agente Smith e tudo mais. E pô, é uma pena que esses quadrinhos não chegaram aqui no Brasil. Pelo menos não ainda. E que eu saiba não tem nenhum traje que vem junto. Esses quadrinhos estão sendo lançados semana sim, semana não. E quando terminar as seis edições vai ter um quadrinho completo. E esse sim eu acredito que vai ser lançado aqui no Brasil. Até porque eu acho que tá sendo numa revista da DC só uns episodiozinhos, tá ligado? Quando tiver o bagulho completinho, o filezinho, eu acho que chega aqui no Brasil sim. A previsão é pra acabar em março ou alguma coisa assim do ano que vem. Pô, eu gostei das referências. Gostei que apareceu personagens novos. Flash, Scooby-Doo, Bruxa Má. Quero saber a opinião de vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho. Quando sair novo quadrinho, pode ter certeza que eu trago aqui, tá? Então já ativa o sininho. Que em breve deve ter novos quadrinhos e mais episódios aqui. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Valeu, falou, até a próxima. Fui!